Dia 24 de março será comemorado o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose. Por conta dessa data é que a Prefeitura de Três Lagoas está promovendo uma capacitação para todos os profissionais da Unidade Básica de Saúde Nova Três Lagoas nos próximos dias. A capacitação será para agentes comunitários de saúde, técnicos administrativos, funcionários da farmácia e da higiene, além de dentista, técnicos de enfermagem, enfermeiros e o próprio médico da unidade. A ação inicia na sexta-feira que vem, dia 19. E sobre esse assunto, eu conversei com a coordenadora da Unidade de Saúde, a enfermeira Andréia Lima. A equipe vai receber uma capacitação agora a partir da semana que vem, que tem qual objetivo? Bom, realmente, dia 19 vai acontecer essa capacitação, vai ser promovida para todos os profissionais internos da nossa unidade. Como o dia 24 de março é o dia comemorado como combate, com o objetivo de combate à tuberculose, o nosso intuito foi promover essa capacitação para que todos os profissionais tenham conhecimento e consigam também ajudar a equipe. Porque suspeitar, qualquer pessoa pode suspeitar. Então, uma vez que esse profissional começa a ter o conhecimento, ele vai ajudar nessa parte, no momento que um paciente está em uma sala de espera, que está perceptivo que esse paciente está com emagrecimento, ele está tossindo. Então, aí ele traz essa informação, tanto para o enfermeiro como para o médico, e a gente tentar promover para ele os exames necessários e a gente chegar a um diagnóstico precoce. E a gente está falando aí de quantos profissionais que vão receber essa capacitação? Ao todo, são 26 profissionais internos, desde a funcionária que trabalha na parte de higiene da unidade, que também pode ajudar a nossa equipe, profissionais da recepção, farmácia, sala de vacina, os técnicos de enfermagem. Então, o objetivo é realmente interagir e articular com todos os profissionais internos da unidade. E qual que é a realidade hoje em Três Lagoas? Quantos moradores estão em tratamento contra a tuberculose? Infelizmente, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa, ela é uma doença muito antiga, mas infelizmente ainda se faz presente, não só no nosso município, como no nosso país. Então, a tuberculose, hoje, no nosso município, nós temos 31 casos que estão em tratamento, e nós temos 9 casos com infecção latente. E o que seria essa infecção latente? Tanto o caso, a tuberculose ativa, que no caso são esses 31 casos, e a latente. São aquele paciente que ele teve contato em algum momento com essa bactéria, inalou, e aí essa bactéria está numa forma inativa no pulmão desse paciente, mas por algum motivo, uma doença autoimune, ou que ele esteja em tratamento, baixou a imunidade e ele está desenvolvendo. Ou, em algumas situações, tem especialista que indica que aí, no caso dessa infecção latente, que no nosso município, nós temos 9 pacientes. E com relação à cura, a senhora acabou de citar aí a questão de 31 moradores em tratamento, eles fazem o tratamento para a vida inteira ou em algum momento tem a cura? Não. A tuberculose, graças a Deus, é uma doença, tem cura. E o tratamento é 6 meses, o tratamento mínimo. A parte mais ruim do tratamento da TB em si é a adesão, porque o paciente nos procura já numa fase que já está com muitos sintomas, até mesmo com presença de sangue no escarro desse paciente, o que faz ele um alerta para buscar o serviço de saúde. Uma vez que a gente ofereceu esse tratamento, nos primeiros 15 dias, esse paciente não transmite mais a doença, porém ele começa a melhorar. Então, quando ele começa a ganhar peso, começa a desaparecer os sintomas, entre aspas, ele quer fazer o quê? Abandonar o tratamento. Então, por isso, nesse momento, a gente tem que estar muito interagindo com a equipe e um dos profissionais que tem essa parceria com a gente para que ele mantenha o tratamento e não desista é o agente comunitário de saúde, porque é ele que faz todo o acompanhamento, indo na casa, fazendo a dose assistida desse medicamento. Porém, uma vez que ele não encerra esse tratamento, que no caso é dentro de 6 meses o tratamento mínimo, ele pode criar uma resistência a essa bactéria. Resistência à medicação, que no caso o tratamento se faz com antibióticos. E aí ele pode apresentar sequelas muito maiores futuramente e uma vez que não conclui, ele está dentro da sociedade transmitindo a tuberculose. E como que se dá essa transmissão? A senhora falou que é uma doença infectocontagiosa. Como que eu posso adquirir? A tuberculose, ela é transmitida por vias aéreas. Tanto o paciente que está com sintomas e ele está dentro da sociedade ou no meio social dentro do domicílio dele e ele está apresentando sintomas, ele vai transmitir através da fala, do espirro, da tosse. Essas partículas ficam soltas pelo ar e quem está ali no convívio com o frequente dele vai inalar e pode desenvolver a doença ou não. Vai depender da imunidade desse paciente. E quais são os sintomas? Os sintomas são tosse por três semanas. Esse paciente também pode apresentar perda de peso, fadiga, febre no final da tarde, sudorese, que, ou seja, ele fica transpirando muito mais no final da tarde. E ele pode apresentar também sangramento nessa secreção, que já é quando o subtense que ele já está numa fase avançada. Porque a tuberculose, quando não tratada de forma precoce, ela causa lesões cavitárias nesse pulmão. E aí, mesmo quando ele faz o tratamento certinho, durante os seis meses, ele pode ficar com sintomas respiratórios, falta de ar, de forma crônica, que, no caso, a depender, vai ser necessário também entrar com medicações inalatórias. Andréia, você falou dos sintomas e não tem como não associar a parte deles à Covid, né? Mas existem algumas particularidades na tuberculose, né? Quais são elas? Isso, no caso, a tosse, ele vai ficar, procurar a unidade. E o que a gente vai fazer, fazer com que a gente descarte o Covid são essas peculiaridades, que, no caso, febre vesperstina, transpiração em maior quantidade no final da noite, presença de sangue no escarro. Então, a gente consegue descartar. Porém, assim, no caso, a nossa unidade chegou, pegamos um caso semana passada, similar, e aí a gente preferiu oferecer os dois, tanto para o caso de Covid, como no caso para a tuberculose. O tratamento é 100% via SUS? Via SUS. Não adianta a população procurar em farmácia, porque não tem, é somente através do SUS. Bom, então, está aí, né, um trecho dessa nossa entrevista com a coordenadora. E eu encerro com uma última informação. Olha só, a tuberculose é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o principal fator de morte por um único agente infeccioso no mundo, acima até mesmo do HIV AIDS. E para piorar, o Brasil é considerado pela própria OMS como um dos 30 países com o maior número de casos da doença em todo o mundo. Preocupante, né? Eu volto contigo aos estúdios.